E aí, pessoal, vamos aqui ao conto Diálogo, do Caio Fernando Abreu. É um conto que está inserido no livro Morangos Mofados. E aqui a gente tem um conto que o título é auto-explicativo. Se chama Diálogo e há dois personagens conversando. Porém, a gente vai ver que esse diálogo, essa conversa, aqui tem momentos de incompreensão, momentos de incomunicabilidade. Os personagens do diálogo são nomeados apenas de A e B. E reparem que o diálogo começa com uma afirmação do personagem A. Ele diz o seguinte, você é meu companheiro. O personagem B diz, em? Você é meu companheiro, eu disse. O quê? Eu disse que você é meu companheiro. O que é que você quer dizer com isso? Bom, aqui reparem que a gente tem um duplo sentido da palavra, uma polissemia. É, porque companheiro de quê? De relação, de amor? Ou companheiro de ideias, de luta política? O personagem A diz. Eu quero dizer que você é meu companheiro. Só isso? Lembrando que o conto aqui, pessoal, foi lançado em 82, época ainda ditatorial. Por isso que o personagem B está com o pé atrás quanto a essa questão de companheiro. Que tipo de companheiro, né? Tanto que ele vai dizer, ó, tem alguma coisa atrás. Eu sinto. Não, não tem nada. Deixa de ser paranoico. Bom, então a gente sabe que o personagem B já é desconfiado, né? Por isso que ele quer saber o que está por trás dessa palavra companheiro, tá? Bom, voltando aqui. O personagem B diz. Não é disso que eu estou falando. Aí o personagem A diz. Você está falando o quê, então? Estou falando o que você falou agora. Ah, sei. Que eu sou teu companheiro. Não, não foi assim. Que eu sou teu companheiro. Então, aqui, parece que o personagem A disse. Eu sou teu companheiro. Sei lá, com mais ênfase. Porque foi essa ênfase que pode ter levado o personagem B a ter uma certa suspeita, né? E a gente não tem aqui, muitas vezes, como colocar no papel, basicamente, essa ênfase. O jeito que ele falou, tá? Aí o personagem A diz. Você também sente? O quê? Que você é meu companheiro? Não me confunda. Tem alguma coisa atrás, eu sei. Atrás do companheiro? É. Não. Você não sente? Que você é meu companheiro? Sinto sim. Claro que eu sinto. E você não? Reparem que aqui a gente já tem o ruído, né? As falas que acabam gerando, não? Uma compreensão exata do que está sendo colocado em jogo, né? O personagem B diz assim. Não, não é isso. Não é assim. Aí o personagem A diz. Você não quer que seja isso assim? Não é que eu não queira. É que não é. Não me confunda. Por favor, não me confunda, diz o personagem A. No começo, era claro. E agora não? Agora sim. Você quer o quê? Ser meu companheiro. Ser teu companheiro? É. Companheiro? Sim. Eu não sei. Por favor, não me confunda. No começo, era claro. Tem alguma coisa atrás. Você não vê? Reparem que a desconfiança está sempre acompanhando o personagem B. E é em cima de uma palavra. Que é a palavra companheiro. Que a gente sabe, pode adquirir polissemia aqui. Companheiro? De quê? E aí o personagem A diz. Eu vejo. Eu quero. O quê? Que você seja meu companheiro. Hein? Eu quero que você seja meu companheiro. Eu disse. O quê? Então aqui quase aquela função de linguagem chamada fática. Aquela que nem sempre tem uma lógica ali. Aquela que basicamente muitas vezes testa o canal de comunicação. Não há uma compreensão. Eu disse que eu quero que você seja meu companheiro, diz o A. Você disse? Eu disse. Não, não foi assim. Eu disse. O quê? Você é meu companheiro. Em? E aí reparem a ironia final. Ad infinitum. Termina assim. Ad infinitum. Ou seja, em latim esse diálogo vai se prolongar eternamente sem ter uma solução. E aqui num resumo simples, o personagem A afirma que basicamente é companheiro do personagem B. Só que isso vai disparar uma dificuldade de comunicação entre eles. E essa dificuldade, lembrando, se dá porque o personagem B quer saber o que está por trás da palavra companheiro. Que aparece aqui, pessoal. Não se esqueçam 16 vezes. E como se trata de um conto de 1982, ano ainda de ditadura, então a gente tem que cuidar o que está por trás dessa palavra companheiro. Porque em contos do Caio Fernando Abreu, companheiro de relação homem com homem, é normal aparecer. Só que também a gente tem o companheiro, que normalmente era aquela questão do companheiro de luta, de engajamento político. E por fim, aqui, eu quero destacar essa questão basicamente de incomunicabilidade, que fica bem explícito depois. Além das 16 vezes da palavra companheiro, esse A de infinitum. Ou seja, o infinito vai ser assim. Vai ficar sempre numa forma circular em que nunca tem uma compreensão exata desse diálogo. E destacar também aqui que é todo ele estruturado em diálogos, personagens A e B. Ok?